1, 2, 3, GO! Bora, bora! Boa, Alí! Boa, Alí! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Veja por nada, Alí! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Veja por nada, Alí, polvo. O obstacleochہ 1, 2, 1 1, 2, 1 O Brasil é o Brasil... Com pressa, o Brasil... Com pressa... O Brasil é o Brasil, o Brasil... Leandro! A nossa pernação, sexo, mas é... O momento pesado, e eu Rusar, o Palmeiras, é o oficial, mas o Brasil... com essa seta, Vamos fazer o resto, se parar, vai ter esse segundo o último barco. Vamos fazer o próximo, vamos fazer o primeiro, vamos fazer o próximo, vamos fazer o próximo. Boa! 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 Boa!